Salvações pessoal, muito, 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 boa tarde Estamos aqui em algum lugar entre Valinhos, Itativa e Lombeira Estamos acompanhando aí uma Versys, uma Kawasaki Versys 650 Estradinhas aqui internas aqui da região, locais Muito bem pavimentadas Muito gostosas de andar e estamos mostrando agora para vocês, galera Nosso amigo aí na Versys 650 toca muito Ele conhece o local, então ele anda mostrando o caminho aí para a gente E toca muito Tem alguns cipós pendurados aqui, de repente bate no capacete, na câmera aqui Estradinha super bem conservada, mas é no meio do mato, né galera Areia, areia, areia para o Hornetão não é bom Ai que beleza Entra um bichinho aqui no capacete Com a miseira Entrou por baixo do capacete aqui Agora foi Molhado aqui, água, diesel, sujeira, terra Entra um bichinho aqui E aí E aí E aí Mais areia E aí E aí E aí É isso aí galera É isso aí Estamos indo embora da região de Campo Estou indo embora agora A moto já está lá fora Estou indo embora agora Por favor não ir embora E aí Lá é a sofrência Então estamos saindo aqui da região de Campinas Vamos retornar a São Paulo galera E aí 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 Pedágio Pedágio E aí 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 É isso aí, é isso aí, cara. Está cruzando aqui a divisa entre Itatiba e Louveira Perdeeus Perdeeus E ele quebrama Tchau, tchau. Tchau, tchau.